Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal Piscina Limpa, o seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o desafio, né? Essa semana agora que passou, o cliente nos ligou falando que... explicou pra nós que o caseiro, né, teve dengue e o caseiro que cuidava da piscina, gente. E a piscina já tem dois meses que estava parada, né? Porque o caseiro não conseguiu voltar a trabalhar ainda. Então eu e minha esposa fomos lá pra piscina, né, na roça. Uma fazenda muito bonita, gente. E começamos a fazer o tratamento. Olha só a situação, gente. A piscina toda cheia de algas, toda cheia de folha, né? E é bom a gente sempre falar, gente. Folhas é o que que é? Matéria orgânica, né, que vira alimento de alga. Então a piscina encheu de folha, né? As algas apareceram ali por causa das folhas, né? E deu infestação de alga, gente. A piscina tá toda infestada de algas, né? Então vamos começar o serviço, então. Eu vou postar os vídeos daqui pra frente, beleza? Um abraço pra vocês.